Fala aí, gurizada! É Ebanos Santos, diretamente da salinha de batera. Eu tô aqui pra te dar mais umas dicas de aula de bateria. E hoje eu vou falar contigo sobre... Vale a pena mesmo estudar bateria pelo YouTube? Fica aí esperto até o final do vídeo que eu vou te dar a resposta correta sobre isso aí. Mas antes, já clica aqui no curtir e também já clica na sinetinha te inscrevendo no canal pra receber mais as notificações dos vídeos novos aqui no meu canal. Beleza? Desde sempre, esse lance de estudar bateria via vídeo sempre foi polêmica. Desde quando eu comecei a tocar bateria lá no início dos anos 90, todo mundo ficava louco correndo atrás de vídeo de bateria. Quem tinha era o rei do pedaço. Então quem tinha uma videoaula em VHS, assim, tinha sempre os melhores amigos visitando sua casa. Sempre a galera corria atrás. Ah, o fulano tem, o fulano tem, Joãozinho tem um vídeo de bateria. Ah, o cara tem a videoaula Progressive Rock do Albino Infantose. Vamos lá ver. Todo mundo corria pra casa do cara. E no outro dia tava lá de novo. E no sábado enchia a casa do cara de novo. E pedia emprestado sempre. E o cara nunca emprestava. Quando emprestava, não voltava. E se tu conseguisse aí alguém que tivesse outro videocassete, a gente fazia umas engenhoca de cabo ali tudo, pegava os dois vídeos e enquanto um dava o play ali, o outro ficava gravando e aí tu tinha finalmente a cópiazinha daquela fita. Aí, meu irmão, tu passava o dia inteiro olhando aquela mesma videoaula. A videoaula do Maurício Leite, eu não sei te dizer quantas vezes eu olhei. Ah, do Cuca Teixeira também, assim, eu tinha as duas do Cuca. Eu também olhei milhares de vezes pra pegar todos os detalhes, pra aprender. Inclusive foi onde eu aprendi mais sobre notas fantasmas, né, na videoaula do Cuca. As técnicas de pedal do Maurício Leite. Cara, aquilo revolucionou. Quem aprendeu aquilo ali virou, assim, o detentor do pedal duplo de um bumbo só. Então, todo mundo corria atrás desses vídeos e também a galera que tinha métodos também xerocava tudo, né. Então, muita gente que tu conhece hoje aí, os professores aí que tu admira, todos, todos nós, eu me incluo nisso, corremos sim atrás de muitos vídeos naquela época pra poder aprender mais em casa. Então, eu até tenho aqui umas raridades que eu guardei, vou mostrar pra vocês, que são daquela época. Eu nem tenho mais videocassete, cara. Ninguém na minha família mais tem videocassete, mas eu guardei. E quando eu separei pra vocês, inclusive eu vi que tem umas aqui que estão com um mofinho dentro. Clayton Cameron, pra galera que queria aprender sobre vassourinhas, esse cara aqui era um gênio da época. E os videozinhos eram legais aqui, ó. Nesse aqui, não. É num outro vídeo que eu vou mostrar pra vocês, vinha umas partiturinhas dentro aqui, ó. Hoje, o que tem no vídeo do YouTube embaixo aí, né, que tem todo o lance editadinho, funcionava assim, ó. Gary Schaaf, professor que eu curto muito, né. Tá aqui o vídeo, ó. E aqui tem uns mofinho, ó. E olha só, vinha isso aqui. Então, a galera pegava e corria atrás da videoaula, mas também queria anotar os exercícios que tinha aqui, né. Olha só o que eu falei pra vocês. Cuca Teixeira. O cara tá gasta, tá arrebentado os cantos aqui e tudo. Mas eu consegui um autógrafo do Cuca Teixeira, que tá aqui, né. Billy Coben, também. Tem aqui, ó, do Steve Gadd. Tenho aqui guardado também Brazilian Duet, do Ramon, né. E também do Alexandre Cunha, o Ramon Montanha, o Ramon Tagner. E também o clássico dos clássicos, Dave Weckle, Back to Basics. Era isso que nós vivíamos correndo atrás na casa da galera dos bateros, pra poder aprender a tocar bateria em casa, via vídeo. Bom, e o que eu acho, então, sobre as aulas via vídeo aqui no YouTube? Eu acho fantástico. Eu tô sempre correndo atrás pra conhecer novos professores. Tem uns canais que eu tô sempre visitando. Gosto muito do Adam Tuminaro, né, o de Orlando Drummer. Gosto também do Play Better Drums, que é do Louis Palmer, um professor que tira um som de batera que eu acho incrível, assim. Muitos caras do Brasil aqui, que eu curto muito, o canal do Rafael Vendramini, Gerson Lima Filho, meu amigão aqui. Tem o Guima, que é um fenômeno, o trabalho dele em aulas. Então, tem sim muito material legal à disposição. Inclusive, hoje, tu encontra no YouTube esse material que nós usávamos lá pra aprender a tocar batera. Tem que valorizar essa galera que fez aí, que pegou o facão, foi lá e abriu a estrada pra que nós pudéssemos aprender mais sobre batera. Não é mesmo? Então, o que eu acho? Sim, é muito bom estudar batera via YouTube. O que vai fazer a diferença é a tua organização dos estudos. Como tu vai estudar isso? Como é que tu vai tirar proveito de toda essa informação que tá disponível aqui pra ti? Então é isso, galera. Tá querendo aprender batera? Só tem que clicar na lupinha aqui em cima e digitar o que tu quer aprender e tacar a ficha aí. Pegar a baquetinha, vai pro pad lá e estuda e vira o melhor baterista aí na tua casa. Beleza? Logo, logo tem mais vídeo com mais dicas pra vocês aí. Forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.